Hoje também não está tão diferente, mas naquele tempo era muito difícil. Quem ganhava um salário mínimo era para poucos no comércio. Quem trabalhava no comércio, que tinha salário e carteira assinada, eram poucos. Graças a Deus, hoje, eu me orgulho bastante, porque eu acho que nós tivemos um desenvolvimento grande. O Brasil, ele conseguiu, eu acho que a gente conseguiu avançar muito com relação a essa questão do emprego. Eu acho que teve uma queda agora, nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas, mas a qualidade de vida do brasileiro melhorou muito. Eu posso dizer isso para você com toda segurança. Como eu sou da zona rural, as pessoas, são de uns 50 anos de idade, presenciei muita história. As pessoas que tinham a condição lá do interior, tinha lá o seu porco, suas galinhas, criava algumas coisas, matavam aqueles animais ali, comiam durante o mês. Tinha a questão da vizinhança, porque, cara, como eu tenho um agrupamento ali, uma comunidade, eu matei um porco hoje, eu dou um pedacinho para você, um pedacinho para cada um daqueles vizinhos ali. E quando eles matavam, também acontecia isso, para que pudesse realmente ter essa... Todo mundo está comendo, está se alimentando. Mas a população, de maneira geral, passava muita necessidade, era no ovo. Hoje você anda no interior do estado, principalmente o estado do Ceará, você percebe que houve um avanço na qualidade de vida das pessoas. da alimentação, da condição de receber, de você ter uma casazinha que esteja realmente possibilitada de receber as pessoas. Acho que, se você levar em consideração, nós tivemos muitas secas. Eu presenciei, em alguns momentos, na cidade de Iguatu, as pessoas entrando para invadir o comércio, para saquear o comércio, porque estava passando fome. Nós passamos, ultimamente, por muitos períodos de estiagem, de seca, e nós não tivemos isso. Porque houve realmente um avanço na vida das pessoas.